A Câmara dos Deputados aprovou no último dia 5 o Projeto de Lei 2685 de 2022, que cria o Programa Nacional de Renegociação das Dívidas das Famílias, o Refamília, e também limita a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito. A proposta ainda será discutida e votada pelo Senado Federal. Para entender os efeitos das medidas propostas aí, eu converso agora com o advogado Diego Souza, que é vice-presidente da Comissão do Direito Bancário da OAB Segipe. Bom dia, Diego. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Muito bom ter você aqui conosco hoje nesta manhã. E para que a gente possa iniciar esta entrevista, esta conversa com os nossos telespectadores, vamos explicar direito o que significa crédito rotativo. Bom dia, Diego. Olá, bom dia a todos. Bom dia a você, Tiago. Bom dia aos telespectadores da TV Alesi. Iremos falar agora de um assunto muito importante para a sociedade brasileira, que é a situação financeira. A situação financeira hoje no país não está praticamente para 84 milhões de pessoas, 70 milhões de pessoas estão já endividadas. Porque, assim, 84 milhões de usuários de cartão de crédito no Brasil possuem o saldo devedor. Ou seja, realizaram compra que não foi paga e sobre o qual poderiam justamente incidir os juros. Que é aquela compra que você vai fazer. Se você chegar na data, você passou o cartão, quando chega-se na data para o pagamento, caso não venha a pagar, que a maioria não está conseguindo fazer isso na atual conjuntura financeira do país, acaba se endividando. Acaba se endividando ao ponto que, hoje, 50% da população, segundo o Serasa, está endividado. Então, passamos de 100 milhões na prática. Porque, às vezes, fazem estudo, pesquisa, mas não insirem ainda com algumas dívidas que os brasileiros ainda possuem. Então, é muito importante o consumidor, o telespectador que está assistindo a gente agora, pensar que deve haver uma educação financeira. Porque esse refamília, esse programa que vai trazer essa renegociação de dívida familiar, vai simplesmente adiar um problema. Porque, se você já está lá endividado, lógico, você vai diminuir os juros. Só que esses juros, eles ultrapassam até a taxa média do Banco Central. Seriam o quê? Qualquer contrato, seja cartão de crédito, seja um empréstimo consignado, seja um financiamento de um veículo, ele está regido pelo Banco Central. E o Banco Central, ele determina que tenha uma taxa média de mercado, que os bancos, eles sigam essa taxa média de mercado. Mas, na prática, 90%, hoje, 90% dos contratos bancários, eles estão evados de juros abusivos. Então, acredito, querido Thiago, que na prática, na prática, não vai haver tanta evolução para o endividamento, sair do endividamento da população. Até porque não vai no ponto X da questão, que é educar o povo financeiramente. Até porque, como é que uma pessoa recebendo um auxílio, que sabemos disso, que está muito difícil em relação à inflação, os alimentos subindo, como é que ele mal dá para se alimentar e vai chegar a pegar um empréstimo, um financiamento? Então, hoje, o problema dessa questão financeira no país não vai ser um programa como esse aí, o Programa Nacional de Renegociação de Dívidas da Família, ou Refamília, que estabelece a imposição de limites aos juros cobrados, referente à modalidade de crédito rotativo. Bom, Diego, me explica uma coisa. A gente percebe que, muitas vezes, essa alta na dívida das famílias se deve justamente ao cartão de crédito, que representa cerca de 80% do PIB brasileiro hoje, essas compras em transações financeiras referentes a cartão de crédito. E, muitas vezes, essas famílias não costumam pagar o valor total do valor do extrato daquele mês da fatura do cartão, e acabam pagando abaixo do mínimo, muitas vezes o mínimo. Esse valor significa que é o valor rotativo do cartão, né? E aí, muitas vezes, aquele valor que ficou faltando do pagamento do cartão se torna um juros muito maior, né? Chega a dobrar ao ponto de custar a taxa média de 437%. Então, isso significa um endividamento muito absurdo das famílias brasileiras hoje, já que representa tanto no PIB brasileiro essas compras por cartão de crédito, não é isso? Correto, correto. Porque, assim, o que é o crédito rotativo, né? Diago, a boa pergunta que você fez no início. Você faz uma compra, o restante dos valores devidos rodam para o próximo mês, se você pagou o mínimo, né? Roda para o próximo mês. E você fazendo essa opção hoje, há um custo altíssimo, que normalmente, como você falou aí, a taxa média é 436 ao ano e, pasme, Diago, é alto. Contudo, os bancos ainda abusam essa taxa, né? Por isso que há muita revisão de juros, existe também a chamada ação revisão de juros, que é justamente quem está falando, a gente está falando que vai ser estabelecido uma taxa de juros para que ela não seja abusada, mas mesmo assim, que eu sou especialista na área, posso afirmar com plena certeza, que 90% ainda vai continuar com juros abusivos acima dessa taxa, que já é muito abusiva, que é taxa legal. Então, podemos afirmar que vai ser difícil às famílias, mesmo reduzindo essa taxa de juros do cartão rotativo, não vai ser fácil muita gente sair desse endividamento. Eu posso aconselhar. Você como especialista em direito bancário, qual a sua orientação a essas famílias, né? A gente já sabe essa proposta aí do Refamília, né? Com famílias com renda até 5 mil reais, que podem contratar até 20 mil reais por família em relação ao tamanho da dívida. Qual o seu conselho, enquanto especialista nessa área, para essas famílias que estão endividadas e que tem a possibilidade de contratar, no caso, esse crédito para quitar ou tentar sanar parte das dívidas que tem? Assim, podemos dar um conselho para o consumidor, no sentido amplo, nacional, não só aqui, quem nos assiste em Sergipe. Se você está priorizando outras coisas que não sejam seus objetivos de vida, mas sim uma compra desnecessária, supéfora, podemos, Tiago, aconselhar eles que tenham educação financeira, porque não vai ser um abatimento na sua dívida, um abatimento nos juros, e você pega outro valor que abata aquilo e que sobre ainda um dinheirinho, que é isso que os bancos fazem, falam, ó, aqui a gente abatendo a sua dívida, ainda sobrará uma margem. Concorda que é isso que acontece aqui mesmo no Banese, um exemplo, e aí a pessoa vai lá, paga essa dívida, cria a renegociação, ou seja, um contrato novo com os juros já embutidos, acaba virando quase um juros composto. Então vai ser difícil, Tiago, porque não vai ser praticado pelos bancos, infelizmente trabalho novo na área. Nós temos já a situação evidente, né, já temos, digamos, uma família endividada, está com a dívida no cartão alta, né, ela não passou pela questão da educação financeira, pode agora, a partir desse momento sim, mas já está com a dívida. Qual a sugestão que você dá? Família que já está com aquela dívida, sem conseguir pegar esse refamília, o que deve fazer, os passos que essa família endividada, por exemplo, no cartão de crédito, está com o nome sujo, pode fazer para renegociar essa dívida e não ter grandes prejuízos, Diego? Vamos lá. Faremos agora uma analogia simples, certo? Como os gerentes dos bancos se comportam? Você vai pegar agora, para pagar uma dívida alta, com os juros altos, e simplesmente vai pegar de novo um valor que vai se endividar e não vai conseguir pagar. Então, antes que você chegue ao gerente do seu banco, lhe aconselho que procure um advogado especialista na área de direito bancário, antes que faça essa renegociação, porque ele pode sim ter uma direção, ter um viés mais fácil e com um valor muito abaixo do que os próprios bancos vão estipular. Porque, assim, na prática, os gerentes continuarão sendo os funcionários dos bancos, eles querem lucros, eles querem taxas, eles querem juros. Então, eu aconselho a você que está assistindo agora, procure agora, ou no momento que você puder, um especialista na área de direito bancário. Ele, sim, vai lhe dar uma direção para que você não caia novamente nessa bola de neve. E podendo também, Thiago, fazer com esses contratos que estão ativos, ou seja, essas dívidas que estão ativas, existe um remédio que o direito bancário tem, que é a ação revisional do contrato. Então, esses juros que estão aí hoje arbitrados pelo banco, ele pode entrar com uma ação, revisar e, assim, consegue. Consegue, sim, que eu tenho aqui no nosso escritório, muito, 90% de desconto em cima do valor da sua dívida. Hoje, bancária, você pode conseguir. Então, procure um especialista da sua confiança, certo? Antes de procurar os próprios bancos para fazer essa renegociação, porque você pode acabar caindo também na outra bola de neve. Pode passar dois, três meses dizendo que está equilibrada a finança, só que os juros serão tão insuportáveis que você não vai ter como fazer nada com a sua vida, pagar um lazer para seu filho, pagar uma roupa melhor para seu filho, uma alimentação melhor. Vocês, posso aconselhar novamente, tem educação financeira, que é primeiramente, já que você não teve educação financeira, não caia novamente em outro contrato bancário, sem antes saber se você já pode ter revisão nos outros empréstimos que você já tenha feito. Porque isso pode reduzir até 90% de desconto, Tiago, do contrato, com uma ação para isso. Diego, muito obrigado pelas orientações. Sem dúvida nenhuma, foram esclarecedoras, principalmente para quem tem já, nas suas famílias, esse endividamento gerado pelo cartão de crédito, qualquer outro meio de contratação, seja um financiamento, um crédito consignado, e que as pessoas, de uma forma bem criteriosa, possam até começar a trabalhar a educação financeira com seus filhos em casa, para que não se tornem adultos endividados. Muito obrigado, Diego, pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado por você também já estar informado sobre o assunto. Parabéns aí pelo programa. Mais uma vez, você realmente sabe o que está fazendo. Parabéns. Bom dia a todos. Bom dia, Diego. Muito obrigado pela participação.